Bom dia, meu povo! Todo mundo bem, né? Graças a Deus. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Choveu aqui. Graças a Deus. Desliga essa televisão. Graças a Deus choveu. Botei a dona-voce ali no vaso e eu vou aqui. Tá tudo escuro aqui em casa. Gente, oi! Tá um tempo assim pra chuva e tá um friozinho, sabe? Aí por isso que eu não abri a casa ainda e nem vou abrir por enquanto. Aí ontem eu conversando pra minha amiga, ela falou assim, Sandra, eu fui assistir o vídeo. Não consegui assistir o vídeo tão baixo que tava. O volume do... Tava baixo, né? Ela falou que tava muito baixo. Aí eu fiquei calada, né? Falei, ô gente... Aí eu fiquei... Mas o meu celular, eu botei no máximo pra ficar todo mundo me ouvindo. E fiquei pensando, né? Aí eu falei, será que é o meu celular que tava baixo? Será que eu falei baixo? Porque eu tenho que falar baixo, né, gente? Porque eu tô... Aí eu fui olhar, gente. Eu tava falando tão baixo. Gente, não precisa falar tão baixinho também, não. Pelo amor de Deus, né? Aí eu falei pra ela, mulher, aí eu... Eu botei no último, no último mesmo volume, mas eu tava falando baixo. Só que eu tenho que ver esse meu celular. Esse meu celular também não tá muito gatinho, não. Ai, mas que eu tenho... Gente, minha amiga, era eu que tava falando baixo. A gente tava falando de uma cuia. Tão baixo, deprimida parece, eu, hein? Agora eu fiz um cafezinho, já tomei. Já lavei meu cabelo. Dei uma escovada e prendi. Tá muito feio, tá ficando feio já. Só que eu só vou arrumar ele... Eita, só vou arrumar ele só em dezembro. Será que a gente ainda consegue? Ficar com ele se arrumar até em dezembro? Espero que sim. Aí vou fazer o almocinho pra nós. Tem um arrozinho feito já, eu vou só... Tem arroz, tem feijão. Já botei a roupa pra bater. Tem um peixinho também, que a Sandra trouxe pra mim, domingo. Eu vou... Colocar esses ovos aqui, ó. Colocar esses ovos aqui, ó. Ai, engraçado, esse que tem uma chuvinha boa. O tempo tá com frio. Coloca aqui, fica melhor pra gente tá pegando. Esse aqui é novo, que o Thiago comprou agora. Esse aqui é o Zé, que a gente já tava usando ele. Eu vou colocar esse aqui por cima. Pra gente usar eles primeiro. Pronto. Agora eu vou desocupar essa panela aqui, ó. Jesus, é a panela... É o feijão que eu tenho aqui. Acho que vou frever ele. Aí fica melhor eu tirar ele daqui de dentro. Agora... ば... Veja lá. Vem, não é? Aqui dá ele. Vem, não é? Mano. Vem... Vamos lá. 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 Fica bem molinho e cozinha rápido. E aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui uma vasilinha. Tem um pedacinho de carne que eu vou guardar ali. A próxima vez eu coloco ele dentro do feijão. Vou até derreter esse óleo aqui. Um óleozinho que é pra mim guardar, né? Vou guardar esse restinho de óleo. Se eu quiser fritar alguma coisa eu tenho. Vou temperar o feijão, né? Vou comprar um quadro novo também pra mim. Esse aqui já tá nas últimas. Eu esqueço de comprar. Eu esqueço de comprar. Sempre vou no mercado e eu esqueço. já esquentou. Já esquentou. Já esquentou. Eu esqueço de comprar. Já esquentou. Já esquentou. Vou colocar aqui. O lado da banho dona Lúcia eu volto. Voltei, já dei banho Dona Lúcia tá sentada já ali Agora eu vou fazer aqui um negócio pra ela Eu tenho essa carne aqui Foi no churrasco que a gente fez Aí eu vou fazer uma mala assada E vou colocar essa carne aqui dentro Vou cortar elas mais pequenas Tem uns pedaços grandes que eu vou cortar pequeno Pra me triturar elas Não vai ficar pesado Pra maquinizinha A bichinha não também Não é tão assim Tem linguiça Eu acho que ela consegue bater Tem um pedacinho aqui dentro também Eu ia botar dentro do feijão Só que eu vou coisar ela aqui Fica melhor pra mim Triturar e botar na Fazer a mala assada Vamos ver se vai dar certo De bater Nossa, que pesado Nossa, que pesado Ficou pesado Tem que cortar mais pequeno Ficou muito pesado Cortar pouquinho E botar de pouquinho E botar de pouquinho Eita Eita Né Porque é um motor Que é obrigado a gente tacar tudo Enquanto pesado não Que não dá conta mesmo Vou cortar assim Vou cortar assim bem fininho Pra mim ver se dá certo Eu espero que dê certo Nossa, que dá um cheiro Dá um cheiro tão bom Vai dar muita carne Cortadinha Vou dar água pra dona Lúcia Porque ela bebeu só um copinho de água Dá mais um Vou pausar aqui Pra não demorar muito, tá? Agora tá uma agonia aqui Que não gosta de dar água Pra dona Lúcia toda hora Toda hora Porque Ela não gosta de beber água E esse negócio Ela não gosta de beber água Ela não tá bebendo água suficiente E aí Jesus Hum O negócio Tá feio pro lado da dona Lúcia Comeu aqui O negócio de beber água Tadinha Ainda mais hoje Que hoje tá frio E quando tá frio A gente quase não bebe água Deixa eu beber água também Hoje eu recebi a mensagem Acho que foi cedo A menina falando pra mim Bebe água Tanto eu Que nem dona Lúcia Terminou, dona Lúcia? Terminou? Bebeu tudo? Deixa eu ver se ela bebeu tudo Cadê? Bebeu tudo? Bebe o restinho Bebe o restinho Pronto Pronto Beleza Beleza Bebe o restinho ? isso aumenta a sua audiência filho da mãe desse tá vendo? a gente faz frio, isso aumenta a sua audiência já deu água pra ver? acabei de dar, o copo tá aqui tem que separar um pouco e vai dando o mesmo ah, uma dica, não usa isso esse é o copo que cabe menos a água da casa inteira e é o tia agora tá todo ó os dois cabem menos do que o marronzinho, o marronzinho cabe mais esse aqui? pouca coisa mais é porque tipo, como eu te falei mas eu dei dois copos desse aqui primeiro o primeiro pegou de boa, agora o segundo tive que adular pra terminar de beber é porque você tem que marcar em torno de meia hora uma hora ali aí tem que dar em torno de pelo menos oito ou dez copos por dia eita é tá sendo pouco pouco eu depois quero conversar com a Sandra pra ver quais são as opções de outros tipos de líquido que pode dar pra ela porque só água a Sandra disse que não é pra dar fruta porque tá não pode dar, só que não é pra dar suco e nem ficar dando metade de coco porque é doce também tá doce te dá um beijo ela tem que acostumar que quando ela for lá pro Pará é isso que ela vai ter lá no Pará eu tenho uma amiga que eu falo que eu vou levar lá pro Pará e eu vou ensinar as coisas pra ela lá da roça ela ah eu acho que não quero mais ir não lá pro Pará não tá bom aqui vai sim mas rapaz é ruim é ruim hein vai pro Pará sim vai aprender a plantar as coisas cuidar de galinha cuidar de vaca cuidar de cavalo parece que ela gostou ai ai tem que ter cavalo mas tem que ter gente conversando tá baixinha tá certo ai Jesus fazia aqui um ai podia ter comprado um queijinho e 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 agora vamos lá olha o tamanho dessa casa aqui dentro gente vou pausar aqui vai ficar muito longo só eu batendo aqui ó se você tiver paciência antes de bater até ela ficar dura você pode bater eu não tenho não vou mentir para ficar preta eu não tenho paciência nunca tiro agora mistura aqui ó e e e deixa eu ver deixa eu olhar aqui tá bom né botar muita carne não um pouquinho de varinha colocar uma pitadinha de sal e 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 agora tampar tampar a tampa é pequena gente tampa que só dá e e e agora eu vou guardar essas coisas aqui e e e e vai ter que comprar vasilha para nós que as nossas vasilhas estão se acabando e e e e e e e e botar aqui ó e e e e e e e e e agora o feijão e 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 Agora eu vou colocar esse restinho que sobrou. Vem cá, coisinha. Sobrou um pouquinho, vou colocar aqui. Nossa, pensa no feijão que tá cheiroso, gente do céu. Agora eu vou guardar, eu vou colocar um no congelador e o outro eu vou deixar fora do congelador. Esse pequenininho aqui eu vou colocar no congelador. Esse maior eu vou deixar fora. Que é pra mim ir dando pra dona Lúcia. Feijão eu só como no dia que eu faço. No dia que eu cozinho o feijão eu como. Ai, eu acho tão bom o feijão feito na hora. Agora eu vou guardar essas coisas aqui. Um no congelador e de outro fora. Um no congelador. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tá quente? A frigideira não é boa pra me colocar nela, não. Ela já tá com o negócio já falsificado. Tá gostoso? Deixa eu ver. Hum! Hum! Nossa, que delícia! Hum! Tá uma delícia! Muito gostoso! Tá gostoso, dona Lúcia? Delícia! Delícia? Hum! Ai, que bom que você gostou, né? Mas não tinha... Ah, eu fiquei rodando aqui, minha filha! Hum! Ah! E era rodando? E os outros fazendo uma hora com a minha cara. E era? Uhum! A senhora ficou chateada? Quem é que não fica? Quem é que não fica, né? Hum! Fazendo graça com a cara dos outros, né, dona Lúcia? Eu rio! Não, nós vamos chegar lá. Você e eu também ficava chateada. Eu não tinha mais nada pra poder fazer isso. Uhum! Pois, como que eu vou lavar a louça, viu? Isso! Come tudo, tá? Ai, é... Olha o copo, olha o copo! Não, a gente estava procurando vencer, porque a gente não tinha nem saber se fugir. Mas, nós não tinha nem condição. Estava tudo rasgado. E eu não podia falar nada. Está gostoso? Hum! Delícia! E é? Que bom que a senhora gostou, né, mulher? Hum! Gostoso demais! Hum! Gostou, bebe! Bebe, bebe o leite, bebe. Bebe, é seu. Tem que estar docinho. É isso. Pessoal, agora eu vou lavar a louça ali, tá bom? Um monte de louça suja ali, gente, seu. Não tem brinquedo, não. Aqui, o negócio aqui é sério. Vou pegar meu carregador, porque esse lá está só 30%. E vou botar ele ali para carregar e vou gravar a live, tá bom? Eu deixo para a noite, né? Gravar a live à noite também é bom. É bom que um monte de gente entra. Quanto durante o dia também é bom. Ai, meu Deus do céu. E a filha, que é a filhinha de mim? Ai! Gravar pelo menos uma meia hora, né, pessoal? Para vocês não ficarem sem naiva, tá bom? Um beijo para vocês. Compartilha e se inscreve, tá, gente? E deixa o joinha também. Que me ajuda, tá? Me ajuda e me ajuda muito, tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.